. 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 Ah, filma e botei no zap na boca dos anelogios, bom dia, né, gente? Ela se criou, tem que ver a tenda. Aí você faz assim, ó. Ah, do bom dia, né, que eu também não sou ideal pra todo dia sofrer, né? Ah, ó, 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 que esplênito, que magnífico, que incrível, ele tá fermentado, ele tá belo. Como se fosse pobre de se amostrar, né, gente? Isso aqui foi 16, é caríssimo, ninguém aqui tem. Eu vou me amostrar, né, que sabe como é pobre, só se você é quando se amostra as coisas. E a cordeira pra me amostrar. Vou lá me amostrar. Você dormiu bem, gente? Bom dia! Ah, a porta já tá aberta. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu gosto da de tuar, né? Bom dia, eu sei, aqui, ó. Ó, filho, pode entrar. Eu nem sabe o que é, eu nem sabe o que é, ó, hein? Então, coisa aqui, você não sabe o que é. Oxi, isso aqui, não, aquele é de fermentado, minha filha. Sabe o que acontece aqui? 16 reais, nem cacá tem. Nem me matei, mamão. Por causa de minha filha. Não, meu amigo, não é assim não, vou botar aqui só pra assistir só o gosto. Só o cheiro. Só o cheiro e ir longe. Não dá um pouco. Não, minha filha, aqui não passa o bico, nosso sedente cai, mulher. Eu vou pegar um saco aqui pra botar meu negócio, viu? Eu vou pegar um saco. Ô, mas pra ir de mentira. O dedo não sabe nem o que era isso aqui, ele perguntou o que é isso aí. Eu não sabia não o que era. Nunca vi nenhuma garrafa, pois é. Doe também, ainda, tirando onda. E aí, como é que você... Não, eu já falei que não. Aqui não precisa o bico não, mulher. Essa parede aqui tá bem recolhada, viu, gente? É a cadeira da bichinha, gente. Sapateira dela. Meu primo. Bom dia. Bom dia. E aí, como é que você tá? Eu tô vendo você. Tô de boa, acordei agora. Oi? É, só ver a gente tá aqui na minha mão, né? Vocês não querem ver isso. Vou aqui. Bom dia, metinha. Abre essa metinha. Pega a minha mão. Aqui, sei nada não, foi que eu comprei esse negócio aqui. Foi R$16,00. E deixa eu fazer metade. Cara. Oi, prima. Bom dia. Bom dia. E ela tá sabendo, né? Olha aí, solta aqui. Aqui. Eu já tinha ouvido. Não, aqui não é pra você não. Aqui você não te quer, menina. Aqui não é pra você não. Esqueça isso aí. É isso aí. É isso aí.